Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje é vídeo de make e eu vou mostrar pra vocês alguns truques que a gente pode fazer usando as três flexíveis, os famosos cotonetes. Gente, hoje é quarta-feira e toda quarta-feira tem vídeo de collab aqui. Bom, pelo menos a gente se esforça pra toda quarta-feira ter vídeo de collab. E essa é a collab entre amigas e eu conto com a participação da minha amiga Tamara. Ela é a youtuber do canal Sempre Bela. Bom, lá no vídeo da Tamara ela vai estar ensinando algumas diquinhas pra gente, alguns truques com talco. Então depois que vocês conferirem esse vídeo, vai lá no canal dela também, gente, por favor, e prestigia ela também, tá? Bom, agora que eu já dei todos os recadinhos, vamos começar esse vídeo, vamos ver aí quais são alguns truquinhos que a gente pode fazer com cotonete. Gente, eu acho que o primeiro truque que todo mundo já usa, né, que é quando você dá aquela borrada na maquiagem, você usa as ácides flexíveis pra limpar a maquiagem. Então vocês estão vendo aí que eu borrei um pouquinho os meus cílios, isso normalmente acontece com as máscaras e aí eu limpo sempre com ácides flexíveis. Bom, além disso você pode fazer o quê? Sabe aquela máscara que você tem, que até dá um volume legal, mas você não consegue curvar os cílios e normalmente você não tem um curvex perto, ou você tem gastura, né, de usar o curvex, fica apertando aquilo no olho, você pode usar o cotonete também, dessa forma que eu tô usando aí, mostrando pra vocês, pra arquear, curvar os seus cílios, tá? Só é importante, gente, que você espere um pouco a máscara secar, sabe? Porque se você fizer esse processo assim, que você acabou de passar a máscara, ela ainda tá úmida, você acaba removendo muito a máscara, então espera ela secar um pouquinho pra você fazer isso. Outra dica muito legal, gente, é que pra iniciantes na maquiagem que não tem muitos acessórios, tá começando agora, e que pincel, ainda não tem pincel de esfumar, não é por isso que você vai sair por aí com uma maquiagem super marcada, tá? Porque você pode usar, você deve usar o cotonete pra esfumar. Se dá pra esfumar sombra, eu não mostrei aqui pra vocês, mas também dá pra fazer com sombra, Eu usei lápis, fiz com lápis, e eu gosto bastante, gente, de usar lápis antes também de fazer a maquiagem, ou essa maquiagem que eu tô usando agora, super clean, assim, você só passa lápis só pra marcar o côncavo, sabe? Você fica com aquele aspecto de, nossa, eu acordo assim sempre, sabe? Então fica bem bonito com lápis, é isso que eu pedi que vocês estão vendo, tanto no côncavo, como aqui embaixo, sabe? Rente aos cílios, também fica super legal. Uma dica muito legal também, gente, é na hora de fazer iluminação no rosto. Então você pode usar o cotonete pra fazer o cantinho interno do olho, que fica muito bonito. E às vezes o cotonete se dá melhor que muitos pincéis, sabe? Porque ele é pequenininho e você consegue acertar o cantinho certinho. Normalmente você pega um pincel que é muito grande, sabe? Você acaba borrando, você tem que ficar consertando. Então o cotonete muitas vezes se sai melhor do que pincel. Outra coisa que a gente pode iluminar também é a curva das sobrancelhas, também fica muito legal, ó. Fica bem esfumado, então fica uma maquiagem super bacana. Tem muita gente que gosta de iluminar o nariz, por isso que eu mostrei aqui pra vocês, do jeito que eu fiz. E o cotonete é legal porque você põe somente a pontinha do nariz mesmo, sabe? Só pra dar um brilhinho, pra você não ficar com aquele nariz reluzente. Então é bem legal usar o cotonete pra isso. Tem mais um ponto do rosto que o cotonete se sai bem melhor que muitos pincéis, que é aqui, o V da boca aqui, né? O arco do cubido. Por ele ser menorzinho, você consegue ter mais precisão. Então você consegue iluminar essa região e deixar ela bem bonita. A mão também muitas vezes ajuda, tá, gente? Se você tá achando que o cotonete não tá esfumando muito legal, que você quer um pouco mais, você vai lá e passa, assim, um pouquinho da mão bem sutil. Também é um recurso aí que dá pra usar. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero aí que vocês gostem dessas dicas com o cotonete, que dá pra salvar a gente, né? Às vezes o pincel tá sujo, você tá num lugar que não tem pincel. Então o cotonete sempre ajuda. E muitas vezes o cotonete é muito mais prático de você elevar na necessaire do que elevar um pincel, né? Às vezes o pincel é muito comprido, não cabe e tal. Então o cotonete é sempre legal ter aí na sua necessaire, que vai te salvar várias vezes. Então é isso, gente. Não esquece de confiar lá o vídeo da Tatá. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!